Esse é o novo Kia Stonic 2022, um híbrido leve novidade da Kia, que já existe há cinco anos na Europa, em outros mercados, e agora está chegando para nós aqui no Brasil e eu testei esse carro por uma semana. O visual dele é muito diferente para você que quer sair da mesmice de Tracker, T-Cross, até do próprio Nivus ou do Pulse, porque esse carro aqui tem, além do novo emblema da Kia, algumas tecnologias bem diferentes. E apesar dele já ser um carro conhecido desde 2017, esse carro, exatamente esse carro que chegou para nós, está atualizado com o que existe nos outros países. E esse carro já tem um novo padrão, um novo logo daqui, um novo momento, agora entrando na era dos carros eletrificados, e esta cor aqui que é bem diferente, praticamente um carro São Paulino, ele é branco claro essa cor, com o vermelho Alerta, essa combinação que custa R$4.300 a mais. Então vamos primeiro falar do carro, o Kia Stonic, que você está vendo aí, ele está ligado, ligadinho, esse carro que em termos de medidas, ele é compacto, ele é até pequenininho, né, 4,14 de comprimento, 2,58 de entre-eixos, 1,76 de largura, está de porte, ele é muito parecido com o Fiat Pulse. Aqui na frente a gente tem a assinatura de DRL, os faróis dele, apesar de serem projetor, o farol dele é do tipo projetor, porém é halógeno, não é farol LED. Mas aqui na frente você tem os faróis aqui, o farol auxiliar, está vendo aqui, este sim é LED, então ele tem as duas combinações, esse aplique preto aqui, que é só estético, né, essas rodas de pneus Aro 17, pneu continental, com essa roda acho bem bonita, né, ela é um meio cinza com grafite, né, ela combina os dois tons, é um 205 Aro 17, pneu continental, ele tem uma relação bem direta para dirigir, daqui a pouco eu vou falar, e a Kia está meio preocupada em dizer que ele é um híbrido, e é uma discussão boa, né, está escrito aqui, ó, hybrid aqui, e na traseira também. Mas no demais, assim, ele é um crossover SUV, compacto, só um pouquinho mais alto, ou ele é praticamente um hatch com um pouquinho mais de altura, né. Na traseira também segue a identidade atual daqui, lanternas aqui comuns, halógeno, você está vendo até o pontinho de luz, não é LED, né, ficou devendo essa tecnologia, e aqui embaixo, ó, se destaca bastante o para-choque, que tem um aplique preto, está vendo, grandão com cinza, e aqui é uma saída falsa, e aqui é uma saída falsa, a saída dele está só ali, ó, é uma saída única, né. Então o carro, em termos de porte, ele está bem parecido com o que a concorrência. Então, aqui na traseira, essas linhas bastante limpas do carro, já mostrei para vocês o que tem, eu gosto desse emblema, viu, da Kia, acho bem legal, vocês notarem a placa dele é GAN, né, de Gandini, aqui a gente tem o porta-malas dele, que tem 325 litros, não é grande coisa, é porta-mala de hatch mesmo, e ele tem uma curiosidade, né, vocês estão vendo aqui comigo. Ó, aqui a gente tem embaixo uma bateria, e não temos o estepe do carro. Essa bateria aqui faz parte do sistema híbrido, ele é um sistema híbrido leve, e ela tem 4 módulos que vão ajudar esse carro a economizar bastante combustível. E a Kia equipou aqui, ó, com o Tire Mobility Kit, está até, ó, preso aqui com um velcro, e esse kit aqui é para você poder encher pneu caso você tenha alguma emergência, né. O kit é bem facinho de usar, a gente viu isso, lembro lá, desde o EcoSport, né, que também não tinha estepe com pneu Run Flat, é facinho de usar, eu já usei em outros carros também, ó, kit alemão para encher o pneu, e ele vem então com esse kit que está aqui no porta-malas, vou deixar no mesmo lugar onde ele estava. Traseira do carro, ó, que não é grandes coisas, né, porque ele é um carro compacto, 4,14 de comprimento, e ele mescla couro com tecido, eu gosto dessa combinação porque eu também não sou muito fã de banco em couro, mas sim, não é aquele baita espaço interno, né. Aqui na traseira couro, com a costura branca, de bom gosto, e na frente ele tem um painel também com vários itens legais para a gente falar. Então, essa atenção aos detalhes que o carro tem, né, nas costuras, né, nas alavancas, toda a empunhadura do carro é tudo muito bem feito. Ele já vem com esse tapetinho aqui, ó, da Kia, pedaleiras com acabamento metálico, não precisa comprar acessório para cobrir, nada disso, e assim, olhando o material que o carro tem, ó, já entrando aqui nele, eu vou mostrar para vocês, gente que vai dizer, ai, mas não tem soft touch, né, neste segmento só o Jeep Renegade vai ter o material macio ao toque. O restante vai ser com esse mesmo plástico. Volante da Kia que é bom, dá uma impressão de muita qualidade, ó, costura branca, direção elétrica, a empunhadura é muito boa, é o novo emblema mundial da Kia também, está presente aqui. O painel é bem tradicional, mas esse TFT aqui no centro é colorido, né, ele tem os modos de condução, né, no caso ele está aqui no Eco, mas ele tem outros modos de condução, a gente vai falar disso também. Ele não tem ACC, acho que é uma falha, tem só o piloto automático e limitador de velocidade. Aqui, desliga o controle de estabilidade, ele tem sensor de monitoramento dos pneus, sistema de start-stop, controle de altura. Aqui é uma imitação de fibra de carbono, é plástico, com plástico pintado, com plástico fosco, é muito bom, ele tem kit de seis alto-falantes de série e a multimídia dele tem oito polegadas. Essa multimídia aqui já também vem com o carro, ele tem o espelhamento, mas é somente com fio, né, então você precisa estar com o celular aqui com fio para você poder fazer o espelhamento. O espelhamento funciona bem, o único detalhe é que a câmera não é lá essas coisas, né, a resolução é muito ruim, mas ela usa todo o espaço ali até o cantinho da moldura para te trazer a informação correta. Não tem auxílio de estacionamento também, o ar-condicionado é automático, digital, porém tem uma zona só, e aqui para carregar o celular um ponto USB e uma tomada 12 volts, e ele não tem USB-C, não tem carregador por indução também. A alavanca do câmbio, ele usa um câmbio de dupla embreagem e sete marchas, sete velocidades, modo manual somente aqui deste lado, voltou no P, não tem shift pedal e drive mode, ele tem o Eco, está vendo? Estava no normal, vamos voltar aqui de volta, Sport, Eco e Normal, são três modos bem diferentes, e ele tem características bem próprias em cada um deles, e eu vou falar disso já. E mesmo com esse estilo mais esportivo, ele não tem teto solar, a versão é a única que vem para o Brasil, mas é cheio de luzinhas de cortesia, porém nenhuma delas é em LED. Agora eu vou falar um pouquinho da solução de motorização que esse carro traz, ele é um híbrido, leve, mas é muito diferente daquilo que a gente já tem no mercado, então presta bastante atenção. Quando a gente olha os números desse motor, ele tem um motor 1.0, é só mesmo o 1.0 de três cilindros, ele é um motor da família Kappa, é o Smart Stream, que desenvolve 118 cavalos, 17 quilos de torque, porém com o motor elétrico que eu vou mostrar para vocês, ele chega a 120 cavalos e o torque eleva para 20,6 quilograma força metro, aí ele fica mais interessante, mas só que você vai me dizer, ah não, mas o Pulse é mais potente do que ele, ah, mas o Nivus, mas os outros andam mais. Só que a proposta desse carro não é o desempenho, e sim a modernidade do conjunto, e aí a gente começa a parte da explicação, né? É um motor bem pequenininho, tá vendo? Turbo, Smart Stream G, você vê aqui, ó, três cilindros, ele é bem compacto, sistema de coxim, muito bom, aqui é sabe fazer, é uma boa montagem, aqui e Hyundai são a mesma marca, como vocês já sabem, mas o que ele tem de diferente? Primeira coisa que ele tem é um gerador elétrico trifásico, que trabalha junto com o motor, é um motor auxiliar. A gente olha aqui, ó, ao invés de ter alternador, ele tem a dupla função, que é um motor de 48 volts, que fica aqui embaixo trabalhando com esse motor, e ele eleva a potência. E ele também tem algumas coisas a mais, ele tem uma bomba elétrica de vácuo, diferente da linha Fiat, que já tem isso, por exemplo, e ele tem um comando lá dentro do motor, que muda o comando de lugar, para facilitar, dar aquelas válvulas, né? A abertura e a variação das válvulas, e aí ele fica muito mais interessante. Esse motor aqui, se você comparar com um ponto zero normal, três cilindros, ele é 15% mais econômico. O motor elétrico, então, ele não empurra o carro, ele não dá força para o motor, ele só ajuda o motor em determinadas situações. Então, ele é bem diferente. E ele trabalha com o câmbio de dupla embreagem e sete marchas, não é câmbio CVT e não é câmbio automático de seis marchas, igual a gente conhece na linha Hyundai aqui no Brasil. E quando a gente compara ele com os outros concorrentes, por exemplo, o próprio Creta, que tem o motor 1.0 TGDI, o Creta não tem nada disso, então não adianta a gente dizer que ele é um Creta mais caro. Ele também é diferente do Kicks, que não é híbrido, do Tracker, que não é híbrido, do Nivus e do T-Cross 1.0, que não são híbridos também. Ninguém é híbrido nesse segmento, nem o Renegade, que anda pra caramba, mas gasta um montão. Esse carro, a proposta dele é ser um carro bem econômico. E a gente vai ver isso na prática. Vamos dar uma voltinha de Kia Stonic. Primeiro, percebam o delay da partida. Apertei, ele liga depois. Ele liga com o motor elétrico. O motor elétrico trifásico é que dá partida nele. Ele também tem o motor de partida, mas é esse motor que dá a partida. Câmbio é dupla embreagem. O brasileiro detesta câmbio de dupla embreagem. Câmbio de sete velocidades. Mas eu te digo que é muito rápido. E uma coisa que a gente percebe. Quando você chega numa velocidade ali de cruzeiro desse carro, ele simplesmente desliga o motor a combustão e ele fica funcionando no modo velejar. Principalmente nesse modo de condução que eu estou aqui, que é o Eco. Apesar dele ter 120 cavalos, ele é bem espertinho. Você precisou acelerar. Ele é bem espertinho, porque é um carro leve. E a dirigibilidade é excelente. O ângulo de giro é muito bom. A suspensão filtra bem as imperfeições do solo. Apesar dele ser até baixo. Ele é baixo para esses padrões nossos aqui do Brasil. Cheio de cratera. Mas ele anda e anda muito bem. Se precisando acelerar, ele não vai negar fogo em nenhum momento. Vou acelerar um pouquinho mais ele aqui. E aí você percebe como ele tem resposta. E o câmbio trabalha muito rápido também. Visibilidade boa. Direção elétrica muito direta. Apesar dele não ter ACC, não ter sensor dianteiro de estacionamento, não ter assistente de estacionamento. É um carro que fica devendo algumas coisas nesse quesito. Quando você para, ele vai entrar no modo start-stop. Desligou. E é o sistema de religar muito mais simples que eu vi. É o mais simples que eu já vi. Ele vai ligar de forma totalmente imperceptível. E agora a gente vai dar uma puxadinha aqui na subida. Vou até acelerar um pouquinho. Não tem nenhum carro aqui. É super tranquilo. Ele desliga de novo. E aí eu vou dar um kick down. E vamos ver. Trocas dele ali em 5.500 rotações. Forte dele não é esportividade. Mas ele responde muito na medida. Então mecanicamente é um carro com uma boa entrega de desempenho. Andando só na cidade, olha aí meus amigos. 13 km por litro na cidade. Se eu considerar o longo prazo que eu andei com ele na estrada, a média ficou em 15 km por litro. Eu acho que está legal. Mas na cidade é ainda mais eficiente. Quando você está andando com ele, olha. E você deixou, olha. Deixei de acelerar. Ele desligou o motor. Olha a rotação. Está em zero. E aí ele fica roda livre. Eu não preciso acelerar nessa situação. Eu consigo aproveitar ao máximo o motor. E ele religa de forma muito suave. De novo, é o mais suave que eu já vi. E que eu já dirigi dos carros que tem esse sistema start-stop. Realmente, mecanicamente, é um carro bem diferenciado.